Quais são os maiores mal entendidos que as pessoas têm sobre o budismo? Bom, aqui no Brasil eles confundem um pouco a imagem de um Buda gordinho e que eles põem dinheiro na frente achando que vai trazer benesses pra você. Quando o budismo não fala muito de coisas materiais, ele fala do desenvolvimento do espírito, do despertar da mente humana. Que quando nós despertamos, nós vamos ser mais cuidadosos, mais respeitosos e o resultado disso pode ser que tenha resultados materiais, mas não é o material na frente. Quando você tem uma coisa boa pra partilhar, essa é a primeira coisa que você faz e não aquilo, o que eu vou ganhar com isso. Ganhar com isso é consequência de uma boa ação, de uma boa atividade, de um programa bom, que vai trazer benefícios, porque eu estou pondo material benéfico para as pessoas pensarem e refletirem. Então há uma confusão de que tem um gordinho, esse, na verdade, esse gordinho, ele não é nenhum Buda, ele é uma entidade chinesa de fartura. Ele não é o Buda? Não, o Buda ele era magrinho, né? Ele vivia de esmolas, não, nunca foi gorducho, não. Ele era filho de um rei primeiro, né? Quando 19 anos ele sai de casa e ele vai fazer práticas meditativas. Ele tem uma pergunta muito grande. Qual o sentido da vida? Por que que nascemos, envelhecemos, ficamos doentes e morremos? Tem sentido essa história? Essa é a grande questão que ele tem. E ele vai ser praticante de yoga por alguns anos. E ele se torna quase um professor de yoga. E ele diz, eu não, fui muito mimado, eu não posso continuar aqui. Eu preciso práticas mais austérias. Aí vai fazer jejuns, que também era comum na época, até hoje na Índia existe, né? E ele percebe que pelo jejum ele ficou mais fraco e não mais sábio. E aí ele vai sentar em meditação. Ele recebe arroz doce de uma pastora, chamava Sujata, de um vilarejo ali perto. Ela vê ele magrinho embaixo de uma árvore e assim fica com pena. E aí ele começa a se refazer. Porque ele estava muito frágil, muito fraco mesmo. E aí ele vai ter a experiência mística, que vai fazer dele um Buda. Buda significa aquele e aquela que acorda, que desperta. É uma outra coisa. É o despertar. É o despertar da mente. É uma expansão da consciência. Não é pensar pequenininho eu, coitadinho de mim, aqui nesse cantinho, não. Eu sou a vida da Terra, do cosmos, de tudo que existe. E ele tem essa experiência belíssima. E ele diz assim, não, como é que eu vou, ninguém vai entender. E aí diz que ele ouve uma voz celestial que diz, faça como os Budas do passado fizerem. Transmita esses ensinamentos, que nós somos o todo manifesto.